A melhor coisa do mundo é estar com quem a gente gosta de verdade. Ah, mas a vida não é samonês o tempo todo, não. Você acredita nesse cara que você conheceu agora, mas você não acredita em mim. E mais do que nunca, eu acho melhor realmente a gente dar o tempo. Fala sério, compadre. Vai ver se eu tô lá na esquina, vai? Minha mãe sempre dizia, amar é fácil, duro é viver junto. Malhação, de segunda a sexta, uma da tarde. Ai, amiga... É, pior que é isso mesmo. No Viva.